Mandou o chapato, é... foi foi dele! Aí galera, sou o Igor, zagueiro, e aceito o desafio de acertar a bola na trave e vou tentar superar o Gabriel. Perna direita, na trave! Olho no lance! Vamos esfriar a cabeça, vamos esfriar a cabeça, chama a polícia! Arriscou! Mandou o perigo pra casa do chapéu! Mão! Mão é assim! Olho no travessão! Sem tomar muita distância! Tocou pro gol, toca na trave! Na trave! Opa! Que beleza! Stop! Tá bonitão, Igor, tá bom! Calma, 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 calma! Tá bonitão, Igor! Calma! Calma, calma, calma! Ah, calma, calma! Ah, calma aí, véi! Secou, hein! Que secada, aí, véi! Caramba! Aí, depois dessa minha atuação, eu vou desafiar o Sidok, velho Sidney, pra ver se a gente consegue tirar o Gabriel do posto em primeiro lugar. Vamo lá! Vamo lá!